Olá seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje eu vou te ensinar como remover marca d'água de vídeo e também de imagem é um truque super bacana super legal o aplicativo que eu encontrei e eu achei super bacana eu resolvi trazer aqui para mostrar para você essa super dica tá bom se essa dica já te interessou já deixa aquele like aí para fortalecer o canal se não é inscrito se inscreve aí e não esquece de ativar o sino para não perder nenhuma dica aqui do canal eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso segundo canal tá um canal super bacana um canal novo para você eu tenho certeza que você também vai gostar do outro canal aí lá no outro canal eu mostro a minha cara minha força vai lá e se inscreve e não esquece de ativar o sino também para não perder nenhum vídeo do canal novo lá beleza vou deixar na descrição do vídeo também é o link do aplicativo que a gente vai usar aqui agora tá ok vou abrir o aplicativo aqui e tá carregando como sempre né como aplicativo é gratuito tem sempre propaganda mas nada que incomode muito fecha a propaganda aqui ele me dá essas opções aqui é ele tem a opção também de além de remover a marca d'água é de vídeo e foto você também pode adicionar a sua própria marca d'água é imagem gif ou texto eu vou mostrar para você como remover aqui do vídeo e depois eu vou te mostrar como remover de imagem clica aqui em selecione um vídeo aqui tem a opção de remover logotipo ou adicionar como a gente vai primeiro a gente vai remover vou clicar aqui ele vai abrir essa janela aqui com as opções para você selecionar na sua galeria ou nos seus arquivos o vídeo que você quer remover a marca d'água eu vou aqui na minha galeria e vou já adicionar o vídeo selecionar o vídeo aqui com meu vídeo selecionado eu vou mostrar para você que esse vídeo que tem a marca d'água que eu coloquei já proposital para estar mostrando para você como funciona é um pequeno vídeo aí aí a gente vai remover essa marca d'água aí tá aqui essa aqui é a seleção eu seleciono aqui em cima da marca d'água clico no cantinho aqui e vou arrastando até cobrir aqui a marca d'água feito isso agora é só clicar em salve e clico em salvar como novo ou se você quiser salvar e substituir pelo vídeo que já tem aí eu vou salvar como novo para não perder o primeiro vídeo tá processando aí e pronto tá na minha galeria vou clicar nesse vizinho aqui ele vai mostrar a propaganda deixa eu fechar essa propaganda aqui a gente vai lá para a galeria para a gente ver como ficou o resultado do vídeo bom aqui na minha galeria o vídeo eu vou abrir que o vídeo para você ver aqui ele removeu totalmente aquela marca d'água apenas ficou um pequeno borrãozinho mas nada que incomode eu particularmente eu gostei eu removi apenas o áudio também do vídeo para evitar direitos autorais porque no fundo desse desse vídeo tem uma musiquinha aí aí ficou apenas um pequeno borrãozinho aí eu particularmente eu isso não me incomoda eu gostei tá agora a gente vai lá remover a marca d'água de uma imagem aqui vamos lá para aplicativo aqui a gente seleciona em a imagem adiciona aqui vamos remover logotipo da mesma forma é você vai procurar na arquivos ou em galeria para selecionar a imagem que você quer remover clicar em galeria bom com a minha imagem selecionada aqui essa imagem eu já coloquei também uma marca d'água para dar de exemplo para mostrar para você de exemplo a mesma forma que a gente faz no vídeo a gente faz também na imagem aqui você seleciona a imagem aqui a parte que você quer remover a marca d'água e clica lá em salve e mais uma vez salvar como novo a processando e pronto está na galeria lá você é só clicar nesse vizinho aqui ele vai novamente mostrar a propaganda a gente vai lá para galeria para mostrar o resultado bom aqui na minha galeria essa aqui é a imagem com a marca d'água e eu vou te mostrar a imagem agora sem a marca d'água que eu acabei de remover ficou apenas um pequeno borrãozinho aqui que nada que na minha opinião não incomoda tanto eu gostei com a marca d'água e sem a marca d'água esse foi o truque de hoje se você gostou deixa aquele like se não é inscrito se inscreve no canal e não esquece de ativar o sino para não perder nenhuma dica e vai lá na descrição do vídeo vai lá e confira o nosso segundo canal aí embaixo aí valeu e até o próximo vídeo E aí